MÚSICA 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 Salve, salve galerinha do canal Salve, salve galera do youtube Convido o gamer novamente com vocês Estamos na área, se derrubar e pênalti Hihi Então pessoal Vim trazer pra vocês esse método Insano que saiu essa madrugada Aí Pra tá salvando as aeronaves Totalmente solo Pessoal, totalmente solo Sem GC2F Sem precisar passar pro amigo E depois pegar de volta Ontem eu soltei no canal o vídeo do meu querido amigo Oliver aí, um salve pro Oliver Grande parceiro do canal aí Link do canal do Oliver Sempre na descrição dos meus vídeos Eu recomendo demais O canal do parceiro Porque ele sempre tá trazendo Novidades aí De GTA online pra vocês Às vezes até primeiro do que eu Porque eu tenho andado muito Ocupado com outras coisas E o Oliver Tá sempre ligadaço no GTA Então às vezes ele consegue pegar Os esqueminha aí Até os glitches aí Da gringaiada Até primeiro do que eu Beleza pessoal Então os requisitos Então os requisitos você vai precisar Ter um Terrobyte model Né? Logicamente Pra poder você Tá criando sua aeronave model O Terrobyte Ou Avenger Ou o centro de operações móveis Tá? E você precisa ter também O Cosatica Se você não tiver O Cosatica Sem chance De você criar aí Suas aeronaves Modem Tá? Helicóptero Também Sem chance Todos explodem Não dá pra salvar Ah, Colveiro O que que você tá fazendo aí Com esse helicóptero então? É o seguinte Você precisa encher o hangar Tá? Pra poder tá salvando Vem aqui ó Liga pra Pegaso Você vai solicitar Não vai dar pra me solicitar Porque eu já tenho um aqui Ó Mas você vem aqui ó Helicópteros E Solicita Busa aí de cara E vai enchendo aí Seu hangar O meu já tá cheio Vou mostrar aqui pra vocês Ó Ó Vou dar a setinha Vai pedir pra substituir Porque já tá cheio Tá? É isso que tem que acontecer Na hora que você vier Com a aeronave pra cá Beleza? Então agora Eu vou mostrar Todo o procedimento Pra vocês A gente vai lá pro bunker E eu já volto Então galera Como eu já havia dito Vim trazer o método Totalmente solo Aqui pra vocês Pra tá salvando aí Criando né Suas aeronaves Modas E salvando No hangar 100% solo Beleza pessoal? A gente dá uma mexida Aqui no centro De operações móveis Pra poder Carregar a bolinha Laranja Aqui né Fazer um save Atualizar o jogo Ela carregou Seu cômplice Star Mod Logicamente Pra você passar A tonagem Para a aeronave Qualquer aeronave Agora Ok Hangar Cheio Que a aeronave Dá muito Esse problema De vaga bugada De bugar vaga Beleza? Então tem aí De preferência O hangar cheio E Todas as suas propriedades Se for possível Que estejam cheias Também Vamos aqui ó Devolver o centro De operações Móveis Rapidamente A gente aperta O menu de interação E vai no Cossáctica Precisa ter o Cossáctica Beleza? Propriedade de móveis Cossáctica Já fica apertando X aqui ó Em cima De solicitar Precisa ter o Submarino Beleza? Senão você não consegue Solicitou Menu de interação Chama a aeronave Que você quer Modear Certo? Eu já deixei em cima Ali da que eu queria Modear Que é o Molotov Vocês vão ver Que ela não tem Entonagem Olha lá Tá simplesinha Do jeito que eu comprei Beleza? Aí agora a gente Vai entrar nela Aqui ó E Vamos solicitar Nosso centro De operações Móveis Isso pode ser Feito também Com o Avenger Ou o Terrorbyte Beleza? Tempo do mecânico Então deu um corte Pra Poder tirar O tempo do mecânico Passar o tempo Do mecânico Agora a gente Solicita o centro De operações Móveis Novamente E aguarda A mágica acontecer Pum Alá moleque Topzera Show de bola E o bom Agora é que Você não precisa Mais fazer GC2F Passar pro amigo Pra depois Você pegar De volta Simplesmente Você vai ligar Para o mecânico E vai solicitar Um veículo Pessoal Que esteja Armazenado Em qualquer Garagem Menos No motoclube Beleza Beleza Vamos lá Eu vou solicitar Aqui uma Uma fagio Eu tenho armazenado Aqui ó Minhas garagens Não estão cheias Mas isso é perigoso Não faça isso Não corre esse risco Porque pegar aeronave É muito perigoso É Você pegar Vaga bugada Então mantenha Sempre suas garagens Cheias Coloca aí Enche de RH8 Carro gratuito Ó A fagio Tá aqui Você tem que ter Um veículo Pessoal No No mapa Tá No radar Tem que ter Um veículo Pessoal Ativo Pra poder Fazer isso aqui Senão Quando você Chegar no hangar Vai dar Aquela mensagem Que você Não pode Substituir Com o veículo Pessoal Ativo Não tem Problema Nenhum Vai substituir De boa Beleza Então é isso aí Deu a mensagem De substituir Confirma Qualquer dúvida Volta lá Trás E Pra você Fazer o procedimento Certinho Lá Que tem que ser Muito rápido Solicito Solicito Devolvo Com Chamo Cossáxica Já deixa A aeronave Pronta Pra chamar Menu de interação Novamente Pum Chama a aeronave Que você quer Deixa ela Em primeiro Ali Vou substituir Em cima Desse Acula Que ele não Tem Tonagem Moded Certo Então vou Queimar Ele Beleza Foi Para o armazenamento Vamos Lá Buscar O bicho Rosacula Top Show De bola Na dólar Até duplicado A gente Vai ver Aqui No armazenamento Molotov Eu só Tenho Ele Aqui No armazenamento Então ficou Fácil A gente Procura Uma vaga Aqui Beleza Coloca Ele Ali No lugar Onde Eu substituir Mesmo O acula E Tá Aí Galera Ó Ah Molecada Rodinha Palito Puro White Top Cheio De bola Acabou Corveiro Não Acabou Ainda Não Agora Você Vai Lá Fora Para Não Ter B.O. Nenhum Devolve Seu Centro De Operações Móveis Ó Menu De Interação Propriedades Móveis Centro De Operações Móveis Devolver Ao Armazenamento Beleza A gente Volta Aqui Agora Sim Vamos Terminar Todo O Processo Para Ficar Bonitinho Certinho E A gente Fazer Em Outra Aeronave Que Não Seja Helicóptero Galera Porque Infelizmente Helicóptero Explode Ninguém Descobriu Porque Ainda Mas Helicóptero Infelizmente Explode Então A gente Vem Aqui Entra No Avião Que A gente Fez Ele Acabou De Criar Ele Moda Faz Uma Modificação Eu Vou Em Nenhum Na Blindade Volto Para 100% Saí Bolinha Laranja Carregando No Canto Inferior Direito Da Tela Agora Sim Pronto A Aeronave Nossa Aqui Em off Eu fui Para o Criador Voltei Deixei Minha Restauração No Hangar E Estava Aqui Tudo Certinho Beleza Então É Isso Aí Espero Que Vocês Gostem Não Não Esquece De De Deixar Aquele Like Maroto Que Ajuda Demais O Canal Beleza É Nós Eu Fui Deixar